Olá, o CINOTÍCIAS está começando e nesta edição você vai ver. Onda de assaltos a ônibus marca o final de semana aqui em Linhares. Estiagem pode levar a racionamento de água na cidade. Maior número de feriados em 2015 já começa a preocupar os comerciantes. O mercado imobiliário em Linhares é o assunto da nossa entrevista de hoje. E no esporte, o Linhares continua se reforçando para o próximo capixabão. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Os comerciantes de Linhares já começam a se preocupar com a quantidade de feriados em 2015. Aqui no município serão 13 ao todo. É que além dos 11 dias do ano em que o comércio estará fechado, duas datas municipais também devem influenciar no desempenho do comércio varejista. O ano de 2015 começa com uma notícia não tão agradável para os lojistas, que temem os inúmeros feriados em dias úteis ao longo do ano. Um dos medos é que por causa desses feriados, este seja mais um período de vendas fracas, com o esvaziamento nas datas comemorativas. Ao todo em Linhares serão 13 feriados. Entre eles estão a festa da padroeira da cidade e também a festa da cidade. Mas os lojistas não gostaram muito dessa história, não. Eu acho que tem um efeito negativo para o comércio, devido ao feriado também ser na segunda-feira, então as pessoas acabam viajando e esvaziam um pouco a cidade. Eu acho que dá um efeito negativo, sim. A respeito dos feriados, são bons, ótimo, né? Mas, porém, para a gente que trabalha com comissão, pode dar uma defasada, pode prejudicar um pouquinho, né? O presidente da Câmara dos Lojistas de Linhares também acredita que o excesso de feriados poderá ocasionar muitos prejuízos ao comércio. É um ano atípico, todo mundo sabe. O comércio, ele vive dessa renda. Nós temos que lembrar que existem também bares, restaurantes, hotéis que vivem desses feriados todos. É uma grande vantagem para esse tipo de comerciante. Porém, o comércio, em geral, ele fica prejudicado. Porque, apesar de ter movimento, esses segmentos não suprem toda a perca que a economia tem com o desenvolvimento desses dias todos parados, né? Realmente são muitos dias parados e isso a produção cai muito. E ressalta que alguns feriados cairão em dias úteis e que isso pode prejudicar o comerciante. A segunda-feira, ela é crucial e nós teremos aí algumas segundas-feiras esse ano realmente parado. O feriado, quando ele é na sexta, quando ele é no sábado, ele cria aquele climazinho de uma folga e a pessoa até antecipa um pouco o que vai comprar. Mas o feriado, realmente, segunda-feira, ele dá aquele baque grande no comércio. Segundo a Confederação Brasileira do Comércio de Bens, Consumo e Turismo, o varejo deixará de movimentar cerca de R$ 29,7 bilhões nesse período. E, diante da necessidade de arrecadar, essa redução na atividade econômica fará falta também nos cofres públicos. Pois é, se com mais feriados os comerciários, quem trabalha no comércio se animou, para os donos de lojas do comércio varejista, realmente a notícia não é muito boa. Os feriados, com três feriados, no mês de abril, tem a possibilidade de prolongamento do feriado e com dois feriados serão os mais prejudicados. No segundo semestre, espera-se que o resultado seja melhor para os lojistas em geral. A saída para aumentar as vendas vai ser investir em promoções e ações de marketing. Um adolescente de 17 anos foi atropelado na manhã desta segunda-feira próximo a um cruzamento da BR-101 aqui em Linhares, entre os bairros Shell e Centro. A menor tentou atravessar a pista central da rodovia e não percebeu a aproximação de uma carreta. Ela foi atingida e teve vários ferimentos pelo corpo, inclusive afundamento de crânio. A menor foi socorrida e levada para o hospital. Nós entramos em contato com o Hospital Rio Doce, para onde ela deu entrada, mas a informação é de que a menor havia sido transferida para o HGL, no Hospital Geral. Nós não conseguimos informações sobre o estado de saúde da vítima. E uma onda de assaltos a ônibus marcou o final de semana aqui em Linhares. Só na linha Corrego Farias foram dois roubos. O terceiro aconteceu na linha Soretama. No primeiro assalto ocorrido na tarde da última sexta-feira, os suspeitos chegaram a cobrir a câmera instalada nos fundos do coletivo com algum tipo de produto. Além do dinheiro do caixa, eles ainda roubaram pertences dos passageiros. O ônibus seguia para Corrego Farias. É possível perceber quando os suspeitos entram no coletivo na altura do bairro Canivete. Após o crime, eles desembarcaram do coletivo próximo ao trevo de acesso à Lagoa Juparanã. O segundo assalto, ocorrido por volta de uma e meia da tarde deste sábado, foi em Corrego Farias. Uma dupla armada com facas rendeu passageiros e roubou dinheiro, celulares e joias. A ação durou cerca de 40 minutos. Observe que um dos suspeitos está de camisa verde, boné vermelho, enquanto o segundo está de camisa preta. Segundo testemunhas, eles promoveram um verdadeiro terror dentro do ônibus. O motorista foi obrigado a conduzir o veículo até a região de Pontal do Ouro, na divisa entre os municípios de Linhares e Soretama. Só de um dos passageiros, os criminosos roubaram pelo menos R$ 3.700. Já o terceiro assalto do final de semana foi na linha Soretama-Linhares. Três suspeitos entraram no coletivo ainda em Soretama, roubaram todo o dinheiro do caixa e assaltaram os passageiros. O motorista também foi obrigado a deixar a BR-101 e a entrar na estrada municipal que leva ao Guax. O assalto só terminou na região de Pontal do Ouro. Até agora, ninguém foi identificado. Pois é, segundo o delegado responsável pela Delegacia de Crimes ao Patrimônio aqui de Linhares, as imagens já estão com ele, está fazendo aí alguns levantamentos e as investigações já começaram para identificar esses suspeitos e prendê-los, é claro. Vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira de verão aqui em toda a região de Linhares. A previsão é de terça-feira com possibilidade de chuva logo pela manhã, mas predomínio de sol durante todo o dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 35 graus. Colatina, um pouquinho mais quente como de costume, mínima de 19, máxima de 36. São Mateus, mínima de 21, máxima 32 graus. Já em Vitória, mínima de 22, máxima 32 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o risco de racionamento de água em Linhares por conta da estiagem. Um minutinho só, nós já voltamos. A longa estiagem que atinge a região pode provocar o racionamento de água aqui em Linhares. É o que prevê o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município SAAI. O nível do Rio Pequeno, que abastece toda a cidade, está bem abaixo da capacidade. A falta de chuva em Linhares tem trazido alguns prejuízos. Um deles é a dificuldade em abastecer a cidade por causa do nível do Rio Pequeno. Com as chuvas do final de 2014, a situação se normalizou. Mas a estiagem voltou a preocupar. Se a chuva não chegar a tempo, é bem provável que os moradores de Linhares terão de racionar água. Desabastecimento, talvez não. Mas o racionamento, eu acredito que sim. Porque cada dia que passa, o rio está baixando. Mas o SAAI está preocupado com isso e já estão tomando as devidas providências para que isso não aconteça. Segundo José, o SAAI tem tomado algumas providências para que a população tenha mais segurança em se tratando de quantidade de água. Olha, a nossa nova obra agora, nós estamos fazendo uma captação com uma profundidade de 2,5 metros abaixo do nível normal do rio. Onde ele vai ficar? Ele tem 3,5 metros, praticamente 2,5 metros abaixo do nível dele. Pode ter certeza que mais uns 20 anos nós estaremos sem problema para a população linharense. O técnico em química do SAAI de Linhares relata que por causa do baixo nível do rio, a captação acaba sendo um pouco mais difícil. Mas nada que impossibilita a população de receber a água de qualidade. A qualidade da água distribuída ela atende a portaria 2914. Agora a gente faz o monitoramento da água do rio, que é aí uma outra situação. A obrigação do SAAI é entregar a água na casa das pessoas, né? Dentro da portaria 2914. Só isso. O que seria essa portaria 2914? É a portaria que estabelece os padrões de qualidade para uma água ser considerada a água destinada ao consumo humano. Toda empresa de água no Brasil tem que atender aos critérios estabelecidos nessa portaria. A falta de água vem sendo assunto de várias campanhas educativas. E a população precisa se conscientizar que a água pode um dia vir a faltar. E falando em conscientização, este empresário trouxe para Linhares uma franquia de lavagem ecológica de veículos. Ele explica como surgiu a ideia de contribuir com o meio ambiente dessa forma. Eu sou engenheiro agrícola ambiental, então, desde a época de início de graduação que a gente sempre vem debatendo muito essa questão da falta de água. Que é uma coisa que já assola algumas regiões, como principalmente a região Nordeste, mas que com o passar do tempo está vindo a ter problemas aqui, até em São Paulo, que normalmente é um local que tem bastante chuva e já está tendo esse problema. Além disso, tem a própria questão de eu ter trabalhado num local no norte de Minas, gerenciando uma barragem, uma região semiárida. E juntando isso tudo, veio essa ideia de trazer esse empreendimento para Linhares, buscando lavar carro, que é uma coisa que as pessoas gostam de ter o carro limpo, só que sem gastar água, de forma a preservar os recursos hídricos e manter o veículo com tratamento adequado. Utilizando apenas um copo de 300 ml de água, ele explica como os veículos são limpos. A gente utiliza um copo, em torno de 300 ml por carro, ao passo que numa lavagem convencional, você vai gastar de 200 a 300 litros. Então, assim, ganha o proprietário do veículo por ter esse processo, um processo muito detalhista, e ganha a população por você não ter que usar a água que seria utilizada para o consumo humano, para você lavar um veículo, lavar uma casa, alguma coisa assim. É, a gente tem que realmente desenvolver novos hábitos realmente de economia de água. E a nova unidade de captação de água do SAA está prevista para começar a funcionar em meados de fevereiro. A obra vai custar cerca de 1 milhão e 200 mil reais, e segundo o diretor da autarquia, a nova estação deve resolver de vez o problema de captação provocada pelo baixo nível do Rio Pequeno. Vamos agora saber os números do café. Confira a cotação. Arábica Tipo 6, cotado a 480 reais a saca. Arábica 7, 340 reais. Conilon Tipo 7, 280 reais a saca. E uma boa notícia para quem está à procura de emprego. O grupo Águia Branca está ofertando diversas oportunidades para atuação na concessionária Jeep de Linhares. Vamos saber quais são estas vagas. Consultor de vendas, assistente administrativo de vendas, recepcionista, agente de FI, entregador técnico, lavador, avaliador de veículos, vendedor de acessórios, supervisor, consultor de serviços, analista de peças, controlador de oficina, técnico em mecânica, preparador de veículos e demonstrador de veículos. O e-mail está aí na tela. Você pode mandar o seu currículo para esse e-mail deborabelonia.com.br Repetindo, deborabelonia.com.br Além do e-mail, os interessados também podem entregar os currículos na Curumá Veículos e na Linhares Diesel, no bairro Araçá. Só para frisar, o e-mail é deborabelonia.com.br Vamos falar de esportes e o assunto é o elenco do Linhares para o próximo Capixabão. Altemar Félix tem os detalhes. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique. Como temos feito nos últimos dias, estamos apresentando os novos jogadores do Linhares para a temporada 2015, porque vem aí a estreia no Campeonato Capixaba no próximo dia 31 de janeiro. Quem já chegou e já começou a treinar é o zagueiro João Marcos, de 21 anos de idade. Ele joga ali pelo lado esquerdo da zaga. E atenção, é linharense da gema. Saiu cedinho daqui, foi morar em Jaguaré, acabou no futebol profissional do Jaguaré e agora tem a sua primeira oportunidade no time profissional do Linhares. João Marcos conosco. Tudo bem, João? Tudo. Beleza pura. Então está certo. João Marcos, pode olhar para aquela câmera ali e me responda. Qual é a sua característica principal como zagueiro? Eu sou um zagueiro de velocidade, um zagueiro com uma boa recuperação e zagueiro que sempre busca aprender com os outros mais experientes para poder estar melhorando aí e poder estar ajudando a equipe. Tá certo. João Marcos, você manda um recado para o torcedor aí, porque a estreia já está chegando, dia 31 de janeiro. Qual é o recado para a galera? O recado é que vai ter uma equipe preparada, uma equipe forte que vai fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, sair com o título aí que escapou por pouco ano passado. Tá certo. É isso que o João Marcos quer. É isso que todos querem. Cláudio Henrique. O Linhares ainda não tem jogos, treinos confirmados esta semana para os preparativos para o Campeonato Capuchaba. Mas os treinos estão bem intensivos em tempo integral sob o comando de Aridelson Bianchi. É bom lembrar que já se apresentaram e já treinam no Linhares, também o goleiro Merivaldo, o zagueiro Breda, que também acertou com o Linhares, já jogou, inclusive, com o João Marcos lá no Jaguaré. O centroavante Manita, que chegou do Equador, e também o meio-campista William. E amanhã, quem marca a presença no Tabelinha Esportiva, é exatamente ele, o meio-campista William. Você vai conferir também uma matéria especial sobre o futebol americano em Linhares. O Linhares Panthers vai disputar o Campeonato Estadual de Futebol Americano. Tem papo na rede com José Augusto, tem muitas novidades, você não pode perder. É com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Altemar, pelas informações. A gente está aí na torcida pelo nosso Linhares, que ele possa fazer uma boa campanha no próximo Capuchaba. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o assunto é mercado imobiliário, na nossa entrevista de hoje. Um instantinho só, a gente já retorna. O mercado imobiliário tem sido de grandes empreendimentos nos últimos anos aqui em Linhares. O setor é um dos que mais crescem na região. A chegada de mão de obra de outros cantos do país fez crescer a procura e tem movimentado toda a cidade. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, nós recebemos o empresário do setor, Tarsísio Elmer. Tudo bem, Tarsísio? Tudo bem, Cláudio. Seja bem-vindo. Obrigado. Tarsísio, o ano de 2014 para o setor imobiliário, locação, vendas, enfim, foi produtivo? Foi bom? Foi, foi um ano bom. Tivemos um bom aproveitamento. Foi bom de vendas e boa locação também. Bom, Linhares vive um momento diferente, há algum tempo já, né? Diferente de outros municípios da região. Bastante tempo, bastante tempo. Linhares tem se destacado aqui na região, com a cidade que desenvolveu bastante. A gente tem aí algumas promessas de alguns empreendimentos para vir ainda. Então, assim, a expectativa é ainda de mais crescimento. Para quem atua na área, para os corretores de imóveis, é difícil equilibrar essa balança aí da demanda da oferta e da procura, né? Porque hoje parece que a procura está maior. A gente, não somos nós que medimos isso, né? A gente vive de acordo com o mercado, né? É, claro. Então, assim, depende de nada. Exatamente, o capitalismo não é assim, é oferta e procura. Então, à medida que os empreendimentos vão chegando, vão chegando as pessoas, entendeu? A procura aumenta. A procura aumenta. E a produção, talvez a oferta não acompanhe, entendeu? Então, o que faz dar essa mudança, essa expectativa de valor alto que as pessoas têm? Para a gente que já está aqui, já mora aqui há alguns anos, talvez a gente não tenha essa percepção. Mas para quem chega e vai alugar, por exemplo, um imóvel, muita gente reclama do valor um pouco inflacionado aqui em comparação com outros municípios. É por conta exatamente desta alta procura, Tarsísio? Com certeza. Exatamente porque a oferta é baixa, então a procura é maior, né? Mas a gente também tem cidades, assim, do Porto de Linhares, na região, que a situação é a mesma, entendeu? Nós temos aqui o caso de Aracruz, São Mateus agora, experimentando um bom desenvolvimento, então, e lá a situação é a mesma, entendeu? Bom, qual o perfil das pessoas que procuram por aluguel, por exemplo? A preferência é por casas, por apartamentos? O que mais as pessoas procuram aqui em Linhares? Olha, a preferência por casa é sempre maior, entendeu? Só que a oferta é pequena, entendeu? Então, assim, o que nós temos mais de oferta são apartamentos, entendeu? Então, casa, a ocupação é quase que 100%, entendeu? É difícil de achar. Agora, com relação a vendas, por exemplo, é do mesmo jeito? Acompanha da mesma forma essa demanda aí alta também, muito forte? Sim, é com umas exceções, umas oscilações, né? Num período do ano, mas, assim, nos últimos anos a gente tem tido um crescimento expressivo, entendeu? Então, tem sido realizado bastante vendas. Acontece da pessoa vir trabalhar aqui, vir de outros estados, por exemplo, escolher uma casa para alugar e, de repente, já se animar e comprar um imóvel para fixar residência? Tem acontecido bastante, entendeu? Linhares é uma cidade atrativa, né? As pessoas normalmente chegam e gostam, entendeu? Então, está acontecendo bastante isso aí. Até porque a pessoa paga aluguel, às vezes ela tem um poder de financiamento, então ela opta por comprar e fazer aqueles pagamentos que ficam com o imóvel no final do dia. Se a gente for pegar um exemplo aqui, 10, 12 anos atrás, um terreno em um bairro, Planalto, Movelar, essa região que custava 10, 15 mil reais hoje, ultrapassa aí os 100 mil. Vamos colocar assim, dessa forma. Dá para imaginar uma valorização tão grande assim, em tão pouco tempo? É, né? Realmente, Linhares teve suas particularidades. Planalto, por exemplo, é um exemplo claro disso. Planalto, há 12, 10, 12 anos atrás, um terreno de 360 metros, era uma faixa de 1.800, 2.000 reais. Hoje nós falamos em 90, 100, entendeu? Então, é uma valorização assim, inimaginável para a gente, entendeu? São coisas realmente de Linhares. É, a poupança vai ter que caminhar muito para poder igualar isso aí, né? Muito, muito. O imóvel é um bom investimento, sem dúvida. Agora, com a sua experiência aí no mercado, você acha que tende a se estabilizar ou ainda cabe ainda um crescimento maior? Olha, Linhares, pelo que a gente vê, ainda vai crescer muito. Então, eu acho que ainda tem espaço, né? Para construir, para investir, que ainda vai valorizar bastante. E se tratando de valores, então, só tende a subir, claro. Sim, talvez não na mesma velocidade, mas porque talvez isso chegue a um ponto, chegue a um teto, entendeu? Mas ainda tem muita, muita, muita margem para crescer. Bom, em linhas gerais, o mercado para 2015, pelo menos os economistas, não tem tido uma perspectiva muito boa. Para o setor imobiliário aqui na região, para alocação, por exemplo, a tendência é essa mesmo, é se manter firme, não é isso? É, Linhares, ele é um pouco diferente de algumas outras regiões. Mas como se fala, com as expectativas de Brasil, então, realmente, ainda tem essa dúvida de como é que vai ser, mas eu acho que Linhares ainda tem muito... Tem espaço para crescer muito ainda. Com certeza, ainda acho que é uma expectativa boa para esse ano ainda. Tá joia. Taciso Elmer, da Elmer Imóveis, quero agradecer muito a sua participação aqui, trazendo essas informações importantes, para esclarecer um pouquinho, porque tem muita dúvida com relação a essa questão de locação e vendas aqui em Linhares, por que é tão inflacionado, só para entender um pouquinho mais desse assunto, que é um assunto que rende muita conversa ainda. Não, eu que agradeço pela oportunidade de estar passando e contribuir, e a gente está à disposição. Tá joia, Taciso, muito obrigado pela participação. Essa edição do Sim Notícias está terminando, mas você pode colaborar com o nosso jornal, mandando a sua sugestão de reportagem aí da sua comunidade. Mande para o nosso e-mail, pautalinhares, arroba, redesim.com, o endereço está aparecendo aí na tela. Você pode também acessar o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, ou ligar para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música